Tudo bem com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso podcast. Posso te fazer uma pergunta? Você já tomou água hoje? E se já tomou, quanto tomou? Você sabia que especialistas dizem que beber de 6 a 8 copos de 250 ml, ou seja, pelo menos 2 litros de água por dia, pode melhorar sua saúde geral. Ainda mais atraente, estudos preliminares sugerem que beber água regularmente pode reduzir o risco de doenças cardíacas. Os pesquisadores analisaram a ingestão diária de água de mais de 20 mil adultos. Aqueles que bebiam 5 ou mais copos de 250 ml de água por dia, eram menos propensos a morrer de ataque cardíaco ou outras causas relacionadas a doenças cardíacas do que aqueles que bebiam menos de 2 copos por dia. Por exemplo, homens que bebiam pelo menos 5 copos tinham um risco 54% menor de doença cardíaca fatal. As mulheres reduzem o risco em 41%. Jorge Leberti, do cardiologista da Bactiches Heart, se especializa em Fernandina Beach, na Flórida, diz que a conexão entre o consumo de água e a saúde do coração precisa ser explorada mais profundamente. No entanto, observadores médicos acham que a mágica pode estar nos minerais. Geralmente parece que as pessoas que vivem em áreas com água mais dura, e com isso queremos dizer a água que contém minerais como cálcio e magnésio, tendem a ter menos ataques cardíacos, diz ele. Parece que esses minerais têm algum efeito benéfico na pressão sanguínea, o que pode melhorar a saúde do coração. Nesse caso, diz o doutor Leberti, a melhor água para o trabalho é a água da torneira municipal. Acho que a maioria das pessoas hoje concorda que a boa água da torneira, e na Flórida geralmente faz um bom trabalho em fornecer a água da torneira de qualidade. É melhor do que a água engarrafada porque a água da torneira ainda contém alguns minerais, diz ele. Muitos tipos de água engarrafada não. Além disso, existem os perigos e as preocupações ambientais associadas aos recipientes de plástico. Portanto, aproveite as recompensas financeiras de beber da torneira. Beba água para ficar em forma. A água tem outras propriedades saudáveis para o coração, incluindo o controle de peso. Doutor Leberti observa que beber água reduz o apetite e beber água fria ajuda o corpo a queimar calorias. A diminuição da ingestão de calorias e o aumento da queima de calorias podem evitar que o excesso de peso se acumule. E mesmo que o consumo de água não melhore a saúde do coração, haveria muitos outros motivos para beber. A desidratação tem muitos efeitos negativos, diz o doutor Leberti. Impede o desempenho físico, afeta seu pensamento, pode promover pedras nos rins e causa prisão de ventre e dores de cabeça. A quantidade de água que um indivíduo precisa depende de muitos fatores. Tente tomar um copo de água a cada refeição e pelo menos um copo de água entre refeições como orientação geral. Faça o que fizer, não substitua a água por refrigerante. Um refrigerante adoçado por dia ao longo do tempo pode aumentar o risco de doença cardíaca em 20%, diz o doutor Leberti. Isso se deve em grande parte ao açúcar e ao xarope de milho com alto teor de frutose nessas bebidas. Refrigerantes adoçados aumentam o peso corporal, o que aumenta a pressão arterial e o risco de diabetes. Os sucos de frutas são uma alternativa mais saudável. Mas os sucos de frutas ainda têm calorias. Beba com moderação ou você ganhará peso. Na descrição do vídeo tem um link com a matéria completa. Gostou deste podcast? Então clique em compartilhar, deixe seu gostei abaixo. Se inscreva aqui em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações para ser alertado assim que sair novo conteúdo aqui em nosso canal. Beijos e até a próxima. Tchau tchau.